Porque a maneira como você tem gastado nos últimos dias tem sido surpreendente pra mim e eu não entendo você. Não sei de onde vem tudo isso. Eu te pedi um milhão de nairas e você me transferiu um milhão e meio de nairas na hora. E não é como se você estivesse economizando dinheiro há muito tempo. Só me fala. Tomara que não seja o que eu estou pensando. Ade, Shina. É um ritual pra ganhar dinheiro. Shina. É isso? Ade, Shina. Shina! Ai, meu Deus.